Eu não tenho medo, eu sou o que sou, e eu faço coisas lindas, e eu amo o que eu faço, eu sou parte de Deus, eu sou um ser protegido, amparado, iluminado, e esta luz resplandece para todas as pessoas, todos que aqui chegam e estão ao meu lado, também sentem a luz e esta energia maravilhosa, divina, glorificada, purificada, do nosso Pai Criador, da fonte da criação, da consciência universal. Eu não tenho medo, e vocês? Do que você tem medo? Do que você tem medo em sua vida? Do que você tem medo sobre si mesmo? Quando você vê uma mensagem sobre o fim do mundo, sobre apocalipse, sobre transição planetária, o que você pensa? Que o mundo vai se acabar? Que nada mais vai existir? Ou que irá sobreviver somente aqueles que estiverem na frequência do amor? Do que vocês tem medo quando veem os sinais da volta de Cristo? Vocês tem medo de não estarem aptos? De não serem escolhidos? Vocês tem medo que não estejam prontos dentro de vocês, em suas atitudes? Em o que você já praticou? Em o que você já viveu? E como vive hoje? Do que você tem medo? Se hoje você pode mudar tudo em um piscar de olhos, você pode ter uma tomada de decisão e começar a praticar o amor, começar a ter pensamentos positivos, pensamentos de gratidão, pensamentos que mudem a sua visão perante os outros, sem julgamentos. Não devemos palpitar sobre a vida alheia. Devemos dar o abraço e a mão para ajudar. Cada um tem o seu próprio núcleo de atitudes e sentimentos. E tudo o que expressamos para fora é um reflexo de nós mesmos. E este reflexo é expandido para o cosmos e é refletido para nós novamente. Tudo o que expressamos terá duas oportunidades para nós. Uma é aprender com os erros e a outra é obter todas as recompensas divinas que estão disponíveis. Quando praticamos o mal, temos a chance de se regenerar, de se redimir e de não cometer mais as mesmas atitudes. E quando praticamos o bem, temos a chance de receber as divindades e as recompensas para que nossas vidas sejam cada vez mais amorosas, cada vez mais impulsionadas ao bem, à luz e ao amor com que nós fomos criados. Quando você ouvir falar dos sinais dos tempos vindouros, dos sinais do apocalipse, dos eventos cíclicos que estão acontecendo no planeta Terra, da transição planetária, do apocalipse, ou até sobre o fim do mundo, como muitas pessoas acham que isto exista, lembrem-se que Cristo veio há dois mil anos atrás falar a mesma coisa, relatar a mesma coisa, tentar plantar a semente do amor dentro das pessoas para o mesmo momento do grande evento que está chegando, se aproxima. Então pense que isto é a glória de Deus, é glorificar o nosso Pai e será um momento lindo, porque se você estiver com a consciência limpa, que você pratica, que você é o amor, que você está em consciência crística, que você segue os ensinamentos de Cristo, sem falar mal do próximo, sem ter atitudes de raiva, de ódio, sem ter amargura em seu interior, sem se deixar influenciar pelas vibrações negativas dos outros, e você seguir uma vida reta de caráter, que é incluir tudo isso, as boas atitudes inclusive nos pensamentos. Se você pensa algo, você já está criando algo, se você fala algo, com o empoderamento das suas frases já estará criando também. Então, lembrem-se, que se Cristo veio aqui para nos avisar, levem em conta tudo o que nós passamos adiante, todas as informações que nós deixamos para aquelas pessoas que precisam despertar. E mesmo em seu processo de despertar, ela não está pronta ainda, ela não atingiu o nível crístico para poder compreender e avaliar tudo o que está acontecendo ao mesmo momento. Essas imagens, essas notícias, tudo o que está acontecendo no planeta Terra, é mais outros e outros e muitos e muitos avisos do que está por vir. E não é para ter medo, é para ficar feliz, que tudo irá mudar. Um novo mundo chega diante de nós. Cristo está nos olhando nesse exato momento e segurando o máximo que pode para que mais pessoas despertem e possam realmente estar prontas para estar ao seu lado. Muitas bênçãos a todos, muita luz, muito amor. Sejam felizes como eu. Amem a vida, amem tudo, toda a criação, tudo o que existe, amem a natureza. Abracem seus parentes, sua família, seus amigos. Amem, amem, amem. Aprendam a amar, aprendam a não se expressar de forma errada. Porque cada gesto que nós praticamos hoje vem de uma forma mais intensificada para nós mesmos. Muitas bênçãos e até a próxima. Muitas bênçãos e até a próxima. Eu, a alma, a alma, a ser de luz, vive em minha casa. A casa de todos os seres. Meu Deus, a maior de todos os seres, também vive aqui. Muitas bênçãos e até a próxima. Muitas bênçãos e até a próxima. Muitas bênçãos e até a próxima. mas eu ainda estou fully chargada As a new being on earth I am still aware of my true form a being of truth and a powerful soul My body enjoys the full potential of a self-aware soul I am full of love peace health and happiness Then a shift begins I forget myself my true identity I create many little false identities little eyes Possessions talents wealth beauty strength I begin to identify myself with these eyes that these are components of my whole being I become body conscious The biggest evidence of this shift is I begin to experience sorrow Comparison and competition became a common phenomenon From being supremely charged to fully charged I become a half-charged battery My little eyes become my complete identity The world that I once came upon becomes divided Different languages emerge The idea of religion such as Islam, Buddhism and Christianity grows and attempts to lessen the feelings of conflict and sadness Yet sorrow and pain continue in the world By this time I totally forget my original identity From being soul conscious I am now totally body conscious I lose my original qualities of peace purity power wisdom love joy and bliss instead I now have lust anger greed attachment ego carelessness and laziness In fact sorrow and peacelessness seem to increase My transformation into a physical being is almost complete My transformation into a physical being My battery is almost completely drained My true identity is crowded into a little corner by my little eyes Tudo que me torna me torna corrupto, pollutivo e degradado. In the midst of this chaos and immorality, God, our Father, the Supreme Being, comes to us. He reintroduces Himself to us and tells us our story. In this way, He ultimately introduces us to ourselves, to our true, original selves. He tells us about the secrets of life, actions, relationships, fortune and misfortune, victory and defeat. He teaches us Raja Yoga. This connects us to Him, the Supreme Being, our true power generator. We begin to recognize our true selves, the soul, the being of metaphysical light, very much like our Father, the Supreme Being, divine and complete. I awaken and rekindle my true characteristics, become fully charged once again and return home. The world that I knew becomes renewed as I rest in the soul world, preparing myself to return to Earth, ready to play my part once again. . . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL